Fala pessoal, começando mais um vídeo pra vocês, estamos nessa quarta-feira, quarta-feira dia quarta, tá ligado? Esse dia que você tá vindo agora, onze e meia, meio-dia, uma hora da tarde, sei lá que hora que você tá vendo esse vídeo. Hoje é o dia que eu vou pegar aquele carro, hein, mano. Caralho, ele tá quase acabando a série. Pra acabar a série eu dependo do iPad do servidor, vocês já estão ligados, né, mano? Vocês já estão ligados que eu já falei isso? Então é por isso que eu tô fazendo os vídeos até dar wipe. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai comprar o carro, por quê? Porque no vídeo anterior, nos dois vídeos anterior, a gente conseguiu 10 milhões. A gente só precisa de 25, então a gente tem 5 milhões. Como nos comentários eu já tô ligado qual carro vocês falaram que é pra pegar, eu vou tá pegando ele, tá ligado? Eu vou tá pegando ele. Deixa eu visualizar. Deixa eu pegar ele aqui, a gente vai fazer uns testezinho com ele, tá ligado? E o outro carro, o que que eu vou fazer? Eu tô pensando em fazer um leilão com aquele outro carro. Deixa eu ver aqui, é esse aqui, ó. Nossa senhora, hein. Aventador do céu, mano. E eu vou ver ainda se tem como... Deixa eu ver se tem como pegar uma cor diferente, velho. Tem como pegar uma corzinha diferente, não? Tipo... Tá ligado? Minha roupa é toda verde ali, tá ligado? Criou uma cor verde, né? Vai tá tranquilo, hein? 3 milhões e meio, hein? Comprar? Sim. Pronto. Ué? O carro ficou branco? Dá nada não. A gente vai dar uma melhorada nele, hein? Olha só esse carrão, tio. Olha só esse carrão que nós comprou. Se liga, mano. Se liga nesse carro, ué. Calma aí, merece até dar uma bisoiada nele aqui do lado de fora, né? Calma aí. Deixar bem aqui. Que isso, carro. Pra cima, velho. Vamos dar uma bisoiada aqui? Ih, eu tô de óculos, né, mano? Que merda. Não tinha como tirar o óculos. Eu não sei como é que faz isso. Deve ter. Olha só, mano. Olha este carro, gás. Que que é isso, jovem? Sempre quis pegar esse carro e nunca dava. Olha agora, agora. A gente tá com 26 mil. 26 milhões. Aí eu tenho que fazer um evento de 300, né? Então a gente tá muito safe, cara. Muito safe. E aquele cara lá vai investir mais ainda depois, né? Tá ligado? Então, tá topo pro nosso lado. Olha só os detalhes desse carro. Tem como abrir a parte de trás? Deixa eu ver aqui. Nossa senhora, velho. Olha esse motozão. Olha esse motozão. Bichinho tá brilhando de novo. Caramba, eu tô querendo levar ele, sabe? Olha no mecânico, cara. Pra dar uma, tá ligado? Uma cor diferente nele. Queria uma corzinha diferente nesse carro aqui, ó. Tô vendo que eu não sei se o mecânico consegue mudar a cor desse carro. Isso que eu não sei. Porque eu tô achando que esse carro aqui é daqueles que tu troca a cor e ele volta a outra cor. Eu não sei. Vamos ver, vamos ver. Eu vou lá no mecânico agora. Vou tentar dar uma turbinada nele, porque ele tá na base. Eu errei ainda, né? Vou meter uma aceleradinha aqui. Deixa eu ver. Cadê? Cadê? Tem uns caras ali na frente ali. Vai que o mecânico tá ali. Vamos dar uma olhada. Se liga, o carro trincando, hein? O carrinho tá trincando. Pessoalzinho vai olhar. Rapaz, o cara ali também tá com um carro sinistro, hein, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu encostar aqui e perguntar aos caras se sabem se tem mecânico aqui. Oi, amor. Você sabe onde que... Você sabe se o mecânico tá aí na cidade, hein? Não. Depende qual mecânico. É um tal de... Toquinho, sei lá. Como é que é o nome do cara? Pininho? É, isso aí, Pininho. Eu sou mecânico dele. Eu trabalho lá na oficina. Pode crer. Ele não tá agora, não. Mas se quiser, eu posso te atender. Ué, então vambora lá, então. Quero dar uma olhadinha naquele carro ali. Ver se eu consigo dar uma turbinada nele. Vamos lá, vamos lá. Bora lá. Segue aqui, por favor, com o seu carro. Vambora, hein, guys. O cara tá aqui. O cara é mecânico lá do cidadão lá, tio. Daqui, eu não sei o que a gente vai fazer. É bem provável que a gente vai mexer no carro dos caras lá, hein. Terminar o carro dos caras. Vambora, hein. Vou ter que entregar sexta-feira o carro deles. Vai, irmão. Os carros aqui vão 50 mil por hora, velho. Isso tá indo muito devagar. Beleza. Quer que eu fique desfilando o meu carrinho? Então tá tranquilo, né. Nossa senhora, velho. Olha lá. Itália, né, velho. Italiana. Esse carrinho aqui é Lamborghini, né. Versão italiana, né. Agora, se a Lamborghini é da Itália, eu não faço ideia. Isso aí que a Ferrari é. Acho que a Lamborghini é inglesa, não? Não sei. Deixa nos comentários aí o que vocês acham. O que é isso aqui? Vamos ver primeiro a pessoa. Nossa, o que é isso? Um carnaval aqui, velho. Deixa ele subir primeiro. Vai lá, irmão. Sobe. Tô ligado. Pode ir, irmão. Como é que é o nome do senhor? Itália? Você já sabe como funciona a oficina aqui? Já sim, já sim. Beleza. Vou pedir pra você esperar uns 5 segundinhas depois que eu subir o elevador ali pra me dar um tranquilo. Vai lá. Vai lá, irmão. Que eu tô ligado como é que é o negócio, irmão. Eu só quero que você deixe esse carro aqui nos trinques pra mim. Rapaz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já fui tranquilamente. Deixa eu deixar o carrinho ali pra ele. Deixar bem certinho aqui. Pode vir. Aí. Vem reto, vem reto. Pode vir. Vem, vem, vem. Vem mais um pouquinho. Aí, tá bom, tá bom. Ah, porra. Quase que eu arranhei a porta. É, espalhão. O que o senhor gostaria de fazer aqui? Então, eu acabei de pegar esse carro lá na loja lá. Tava querendo botar um turbine nele, melhorar o motor. Quero deixar ele os trinques. E também mudar a cor dele. A roda, você também tem o interesse de mexer? Suspensão, dá pra gente dar uma rebaixada. Roda é, esse carro vai ter que ser bem rebaixado. Pra você fazer isso, acho que você vai ter que puxar um pouco o carro pra frente, não? Porque senão pode arranhar ali do lado. Sim, sim. Ué, a roda, a roda, acho que é melhor deixar, porque é a original dela, né? Em tempo real, você vai poder ver as cores aí modificando. Aí, você me dá o ok na cor que o senhor quer. E eu faço a modificação. Tranquilo, top. O cara tá meio que meteu o que falou que isso aqui é um holograma que a gente vai ver aqui, mano. É, mas mais sentido no RP, né? Vamos ver aqui como é que dá pra fazer, porque acho que eu tranquei o carro. E o senhor trancou aí ou tá destrancado? Não, não, tá destrancado. Tá trancado. Tá trancado, né? Calma aí. Vamos ver. Vamos ver que a gente vai fazer com esse carro aqui já, hein? E aí? Primeiro eu vou mexer na cor aqui. Tranquilo. Qual que é a cor do seu interesse? Você quer um perolado ou uma cor mais fosca, mais brilhante? Hum, mostra um pouco perolado, depois um fosco. Isso, Antônio. Eu acho que esse veículo do senhor aqui, até a pintura dele, a gente não vai ter a tinta pra trabalhar. Sério isso? Tá que pariu, como eu falei no início do jogo do coisa. Já tinha emoção disso. O holograma não liberou não pra demonstrar as coisas que a gente tem. A gente só vai poder trabalhar com a pintura original mesmo. Entendi, entendi. Vamos ver se eu consigo mudar alguma outra cor aqui, peraí. Consigo mudar a interna, tá dando pra o senhor ver aí? Interna? Deixa eu ver. Vermelhinho. Tenta botar um verde lá, interna. Olha esse verde aqui, o que você acha? Não tô vendo. Muito claro, que é mais escuro. Deixa um verde claro. Tá que pariu, hein? Carrinho mal modificado, hein? Carrinho não dá pra modificar nada, velho. Que raiva, cara. Olha isso. Se eu soubesse, eu ia pegar a McLaren. Se eu vendo esse, eu ia pegar a McLaren. Olha esse não, né? É o que? Roda? É. Não, não. Roda não. Pode deixar... Aqui tá. A tensão... Vou deixar ele o mais baixo possível. Aqui na transmissão. Tá mudando nada, tio. Tá mudando nada. Sabe o que vai acontecer, gás? Quando eu tirar... Colocar e tirar do... Da garagem, vai mudar a cor do carro. Só isso que vai acontecer. Esse carro é foda. É bem provável que no próximo wipe não vai ter esses carros. Vai ser tudo carro do jogo. Então ele vai ser totalmente modificadaço, tá ligado? Os carros. Olha esse carrão aqui, mano. Se eu soubesse empregado, é só me ser dona aqui. Olha só como é que ficou a me ser dona. Caralho. Aqui eu vou cobrar só 3 mil, senhor. Que foi o custo da... Tranquilo. Passa... Fala seu número aí. ...entendeu? 5289-0814. Aí, pô. Chegou pra você? Chegou, chegou. Boa, boa. Valeu aí, irmão. Qualquer coisa eu dou uma passada aí de novo. Tá tranquilo. Só chamar no Twitter lá qualquer coisa também que a gente tá sempre aí pela cidade. É nóis, irmão. Valeu. Falou aí. Pô, o cara não conseguiu mexer em quase nada, velho. Pô... Mas pelo menos o motor, o turbo, ele botou, cara. Vamos botar na retona ali que a gente vai fazer um teste. Meu Deus, rota. Tá de brincadeira, né? Porra. Vai falar que foi eu errado. Tá com pressa? Na verdade, a mão tava certa pra mim, senhor. Mas tá com pressa? Não, tava verde pra mim, senhor. Agora tá verde. Então, mano, cego, irmão. O cara tá todo errado e quer dar uma de valentão, porra. Vamos ver onde que eles vão. Vamos ver se eles vão ficar seguindo, irmão. Vou levar isso pra croca. Pra eles ficarem seguindo. Aqui eu só posso ir reto. Eu não posso virar pra esquerda. Entrei na mão errada. Com o motor daquele cara, ele tá meio ruim, hein? Coitado. Se eles batem no meu carro, eles vão ter que pagar aquela viatura dez vezes pra pegar meu carro. Vamos ver onde que eles vão. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, hein? Vamos ver. Vamos ver onde eles vão. Eles tão seguindo, eles tão seguindo. Deixa eles seguir. Deixa eles seguir. Uma hora descansa, uma hora descansa. Bora, câncer, irmão. Tá tranquilo pra mim. Tá tranquilinho. Eu vou botar esse carro na reta, irmão. Quero testar na reta. Quero que esses caras vazem daqui. Esse que é o bagulho. Aqui não tem como eles me ver. Tá safe. Olha o carrinho, meu cara. Esse aí tá de Pagani, tio. Eu não quero tirar e botar na garagem de novo, senão eu vou perder o turbo. Hoje eu vou ficar com essa cor de carro. Nossa! E esse drift aí, Samur? Carro de drift agora, Samur? Beleza. Carro de drift agora, Samur. Qual é, migão? Que que é, irmão? Quer vender essa... Quer vender essa vendedora, não? Depende. Se você pagar quatro milhões é seu. Caralho, mas na loja é três e meio. Então, pronto, irmão. Mas essa aqui já tá com tubo e tudo. Não, mas essa aí tá caro. Tá caro, mano. Beleza. Samur querendo comprar Lamborghini. Tranquilo, Samur. Só isso, seus policiais de merda. Fica aí nesse ladinho aí que eu vou meter o pé aqui agora, irmão. Cara, vocês vêm pegar na reta aqui. Nunca pega. Vamos ver, hein, gás. Quanto que a gente vai chegar, hein? Vamos ver, hein? A tintura da rua já tá saindo. 312. 315. 315. Aqui eu vou rampar se eu continuar muito. Tive que tirar o pé ali, senão eu ia dar uma rampada e ia voar com o carro. 300. Não pega nem a Poff. Nem se a polícia quiser, ela não pega aqui. 310, 323. 323, velho. Que que é isso, velho? 323, irmão. 326. 27. É que eu não consigo olhar ali e pilotar ao mesmo tempo. Ela ficou em 327. Vamos ver aqui. Ixi, cai pro limbo, cai no limbo, cai no limbo, 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 limbo. Voltei. Cara, eu fui tão rápido que eu caí no limbo, velho. 327 km por hora, velho. Este carro tá rápido, hein? Este carrinho tá muito rápido. Eu queria levar ele no lava rápido. Tem um lava rápido aqui perto? Tem um aqui, não tem? Pertinho. Tem um ali, outro ali. Outra lá em cima da Colômbia. Ah, é lá em cima da Colômbia. É, eu vou ter que ir pra lá mesmo. Eu vou ter que ir lá porque eu tenho que mexer no carro deles. Então eu vou fazer isso. Eu vou pra lá, dou uma limpada nesse carro aqui. Já pego o carro deles, tá ligado? E dou uma mexida. Que eu tenho que dar uma mexida no carro deles. Deixa eu ver se eles vão estar aqui. Pode que eu tô pelo caminho errado, né, mano? Eu vou dar a volta. Se os colombianos me verem com um carro desse aqui, eles vão ficar doidos. Caralho, que carrão, não sei o que. Pá. Eu queria comprar um carro deles lá, mas só que eles me enrolaram pra caramba. Tinha um cara que tinha um carro... Acho que era o outro, né? Um dos 7 milhões, né? Poderia tentar pegar por 5, né? Fui vacilão? Fui, mas... Era o único jeito. Mas de qualquer jeito, eu vou ter que guardar o carro, guys. Eu queria deixar meu carro aqui, cara. Vou poder pegar o Jeep, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o Jeep? Se o Jeep tá lá dentro, mano. Aí me quebra, hein, guys. Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar meu carro guardado aqui. Vou pegar o Jeep e vou pra lá. Eu queria muito lavar esse carro, né? Pra ver como é que ele fica limpo. Não vou deixar pra fazer isso depois. Porque ele vai trocar de cor se eu guardar. Então, deixa eu guardar aqui e pegar o Jeep ali dentro, que eles estavam testando ontem, né? Ontem, ontem de ontem. Ontem de ontem, eles estavam testando. Olha, guys. Peguei o carro ali. Tava ali dentro do galpãozinho. Agora vamos levar ele lá pro local pra gente dar uma mexida, hein? Vamos terminar isso aqui, hein? Vamos terminar. Que aí, sexta-feira, eu já mostro o projetinho novo pra eles. Amanhã? O que eu tô querendo fazer amanhã, cara? Amanhã eu tava querendo fazer o leilão daquela BMW que eu tenho, cara. Talvez um leilão a gente consiga arrecadar um dinheirinho também. Ou não. A gente pode ter prejuízo. Mas acho que seria um RP maneirinho de leilão, né? Quem é que dá mais pelo carro, tá ligado? Vai aparecer uns caras com dinheiro lá, certeza. Aí eu vou marcar um local, sabe onde fazer o leilão, cara? Lá na casa do meu sócio lá, mano. Aquela casa gigantesca. Aí os caras podem ter bebidas, paradas, tudo lá. Acho que vai ficar massa, cara. Tô pensando na parada aqui, louca. Vai ficar massa, vai ficar massa. Vamos embora lá mexer no jipe dos caras. Nessa próxima fase é só o... Ah, tá. Eu esqueci de falar que eles botaram a roda aqui já. A quarta roda que tava faltando eles já colocaram aqui. Enquanto eles estavam testando lá. E já tirado de um blindado que eles tinham lá. Então já botou nesse jipe. Então já tá de boa. Já serviu. Tá safe, irmão. Tá safezado. Agora eu vou deixar o carro lá. Que eu tenho que botar a roupa de mecânica. Eu não quero sujar essa roupa aqui, não. Porra, todo verdão, mano. Se liga, se liga. É verde do pé, do cabeça, ombro. Só um reloginho ali de ouro, pá. Aí eu tenho que entrar na minha casa, tá ligado? Pronto, entrei na minha casa. Vambora, hein? Vamos embora. Mexi nesse jipinho. Que falta pouquinho. Agora é só o acabamento. Esse acabamento aqui é meio chatinho. Eu vou fazer uma verificação de todas as peças antes. Eu vou deixar aqui lá de fora. Será que dá merda? É melhor deixar aqui dentro aqui. Porque lá de fora tinha sol, né? Fica um pouco melhor. Deixa eu só verificar aqui se as peças já estão aqui. As pecinhas aqui, tranquilamente. Tá safe. Deixa eu ver se vocês mexeram em alguma coisa aqui. Não, tá tranquilo aqui na frente ainda. Jipinho tá todo inteiro, hein? Não mexeram em nada. Tá safe do safe. Então vamos embora ali. Eu vou ali pegar algumas peças, alguns equipamentos que tá ali dentro. Vou correr aqui. Daquelas caixas que eles pegaram aquele dia. Vamos lá pegar uma caixa lá. Na real a gente vai pegar bastante caixa. Que agora vai vir a pintura. Vai vir tudo, né? Pronto. Pegando aqui uma caixinha. Safe do safe. Acho que eu sou o único cara que tem dinheiro pra caralho. E ainda tá trampando de mecânico, mano. Meu Deus do céu. Mas isso eu tenho que fazer, porque senão vai dar ruim o negócio aqui na Colômbia, né, mano? Vocês estão ligados. Deixa eu dar uma corridinha aqui, que não vai armazenar ninguém, não. Deixa eu deixar o equipamento aqui, ó. Deixar bem aqui no cantinho. Calma aí, não. Calma aí. Deixa eu ver onde que eu vou mexer, que eu posso deixar do outro lado. Tá, essa aqui são peças só pra gente poder fazer verificação. Vou deixar aqui no canto mesmo. Vou deixar bem aqui no cantinho, que tá tranquilo. Tá, deixa eu fazer a verificação aqui embaixo aqui. Só pra ver se aqueles caras não fizeram merda com o Jeep também. Tem essa também, né? Aqui já tá tranquilo aqui embaixo. Eu queria muito ter a visão dele de baixo, velho. Mas não tem como, guys. Olha como é que ele fica olhando. Ele não consegue olhar por debaixo do carro, velho. Ficaria maneiro se tivesse como pegar a visão de baixo ali. E se eu tentar achar um, pegar um celular na mão com essa animação? Será que dá ruim? Dá ruim pra caralho. Nem funciona nada, velho. Se alguém souber aí como eu consigo olhar debaixo do carro, aí ficaria top. Tá, tranquilinho aqui. Os caras não fizeram nenhuma cagadinha aqui embaixo. Tá safe aqui. Deixa eu só dar uma olhada na parte de trás aqui também. Só pra conferir. Eu não vou mostrar muitas partes aqui do mexendo. Que eu já fiz lá no último vídeo, lá naquele vídeo, né? Então aqui vai ser mais por cima. Mais ou menos aqui por cima. Ah, vou fazer um cortezinho. E a gente vai avançar mais rápido nessa parte. Só fazer aqui a verificaçãozinha, tranquilo. É que isso aqui é obrigatório fazer. Senão os caras vão me quebrar de sexta-feira só não entregar esse carro. Show de bola, show de bola. O carro tá inteirinho de por baixo. Vai que eu mando ele ficar testando, né? Vai que tem alguma coisa solta ali embaixo. Tranquilo. Então agora a gente vai começar a parte de... Colocar as peças aqui no carro, cara. Então, como a gente sabe, né? Que não tem como botar muita animação aqui nisso aqui, guys. Eu vou de cabeça aqui, tá ligado? Metendo uma solda, tá ligado? Mas vai imaginando que a gente tá chumbando um monte de peça aqui, tá ligado? Bota isso na cabeça de vocês. É porque realmente eu vou caçar aqui, mas não tem animação pra isso, velho. É bom sempre a gente fazer o quê? Antes de fazer tudo, ó. Vamos varrer um pouquinho o chão aqui. É, só que ele não varre, né? Então vamos lá, então. Vamos lá. Isso aí. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Antes de tudo, deixa eu tomar um café aqui rapidão. Só pra dar aquela acordada. De boa. Vou tomar aqui um pouquinho. Tranquilo. Posta vassoura aqui. E foi, foi, até que pariu, hein? Tá, vamos lá, hein? Vamos juntar as partes aqui que tá faltando do veículo. Pra gente dar o acabamento final desse carro. Que já tá bonitinho assim, mano. Não é por nada não. O carrinho eu achei bonito ele desse jeito aqui, hein? Só que eu não vou deixar mostrando essas coisas aqui, né? Pra entregar o ferroizado final pra eles. Tá tranquilo aqui. Juntar mais um pouquinho aqui nessa parte. Aqui também, nessa parte. Vamos soldar bastante aqui. Esse retrovisor aqui, ele é blindado também, guys. Aquele vidro ali, ó. Do retrovisor. Só o que não é blindado é essa parte que tá segurando ele. Que é um plástico forte, só que não é blindado. Eu acho que tem um ponto fraco aqui nesse carro. Que é esse retrovisor. Mas, foi o que deu pra fazer com as peças que eu tenho, né? Também não sou o rei da cocada preta aqui, né, tio? Ih, esqueci o óculos, hein? Xinge que eu tô de óculos ali, guys. Esqueci de pegar o óculos, hein? Tá tranquilo. Mas só que essa aqui, como é acabamento, vai usar menos solda do que essa aqui, ó. Essa aqui eu tive que dar muito ponto de solda. Muito, muito. Como essa aqui vai ser rápida, mesmo assim é obrigatório, conforme a gente solda, botar um óculos. Senão isso pode cegar fácil, velho. Na real, muito fácil. Muito fácil de cegar com isso aqui. Deixa eu só terminar essa parte aqui. Só falta aquela outra parte do lado também. Já tá tranquilo. Aí, chegamos na última parte aqui. De boa. Estamos terminando a soldagem. Top, top, top. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o carro aqui do lado de fora, porque agora vem a parte da pintura. Então, eu vou fazer a pintura nele e, novamente, eu vou ter que deixar no sol secando a pintura. Tranquilo? Deixa eu fazer o seguinte, então. Deixa eu fazer um cortezinho e já volto com vocês. Ah, não, nada não. Tem um helicóptero aqui em cima de mim, mano. Que helicóptero é esse? O que esse cara tá querendo aqui? Estranho isso, hein? Não sei quem é esse cara não, tio. Vou ficar bem parado, não. Deu a volta, deu a volta. Tá indo embora. Aparentemente, ele tá indo embora, irmão. Isso não é muito bom, não, hein? Não gostou desse helicóptero, não, guys. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma verificada ali pra ver quem é, velho. Independente de quem for, eu vou meter o pé daqui, fi. Deixa eu ver se ele vai pousar. Olha ele lá, olha ele lá. Foi pra lá, foi pra lá. Não vai ser colombiano, não vai ser colombiano. Cara louco, tiozão. Viu descendo ali, pá. Isso não é muito bom, não, cara. Não posso revistar esse carro aqui, não, tio. Se for algum repórter, alguma coisa, eu tô quebrado. Tá doido, tio. Vamos aqui, hein? Vamos aqui, hein? Parada seguinte, agora... Agora... Vamos fazer a parte da pintura, hein? Aqui vai gastar muita pintura agora, hein? Nessa parte aqui, hein? Ah, tá chegando o carro aqui. Ah, os colombianos, mano. Que susto da porra, tio. Vocês só querem me matar ou o caralho? Eita que pariu, mano. Tá doido, né? Tá doido, mano. Que susto. Buenas tardes, irmão. Buenas tardes, irmão. Vocês querem me matar do coração, irmão. Ah, irmão. Fique tranquilo, mano. Fique tranquilo. Que isso? A ver aquele helicóptero, irmão. Achei que era civil, alguma coisa. Não, irmão. Está aí seguro, irmão. Ah, tranquilo, tranquilo. Mostrar o trabalho aí de vocês. Já está quase terminando, irmão. Só tendo que fazer lá pintura. Algumas coisinhas simples ainda, irmão. Entenda. Tranquilo. Então, vamos sair de cá para não trabalhar o trabalho de vocês, certo? Ah, tranquilo, irmão. Os vocês estão livres para fazer o que quiser aqui, irmão. Tranquilo. Qualquer coisa, irmão. Só nos contatar aqui e viremos para cá o mais rápido possível. Tranquilo, tranquilo, irmão. Qualquer coisa eu dou um toque para vocês aí. Bom trabalho para vocês também, irmão. Caralho, mano. Está bom com esse helicóptero aí, tio. Vai estragar. Vai estragar a pintura, irmão. Sobe com o helicóptero. Vai estragar a pintura, irmão. Meu Deus do céu. Está vendo que esse vento vai estragar a pintura, caralho. Vou ter que passar a mão de novo aqui. Vamos embora aqui, tranquilo. Parte de trás. Vou passar tudo de novo por causa desses caras que chegou aqui, velho. Agora eu vou passar na parte de cima aqui também, guys. Parte de cima também tem que passar, né? Subir nessa parte de borracha aqui. Tranquilo. Ali agora eu vou jogar em cima do capô. Uma boa, né? Aqui tem cabeça para pensar, né, tio? Eu só não posso pensar na tinta aí. Tranquilo. Ufa, quase que eu dei um tiro, hein? Ué, mas acabou não, tio. Que isso? Que isso? Já acabou a tinta, mano. Está bom. Pelo menos eu consegui passar em todas as partes. Oh, eu tinha pegado tinta pra caramba, velho. Que isso, velho. Caralho, foi muito. Cadê aquele helicóptero desgramado, velho? Só veio aqui para atrapalhar, velho. Tá bom. Vou deixar essa barada aqui no sol. Aí depois eu vou fazer o restante do acabamento. E aí sexta-feira eu vou estar mostrando para eles o resultado final. Que os caras quase viram, né, mano? Mas ainda não, ainda não. Eles vão ver ainda não. Tranquilo? Então eu vou ficar com o vídeo por aqui. O vídeo de hoje foi eu comprei o carrinho, levei para a mecânica. Eu vou ir aqui para a Colômbia, terminei o carrinho. Foi bastante coisa que a gente fez, né? Não ficou uma toa, não. Demorou? Então amanhã eu vou ver o que eu vou fazer ainda. Se eu vou fazer aquele evento do leilão. Vou ver ainda, demorou? E aí sexta-feira a gente tem que entregar esse carro bonitinho para os caras. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui. E os caras estão aí de novo. Foi de novo. Então valeu, falou e fui. Tchau, tchau.